E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vou trazer aqui um vídeo um pouco diferente que é em agradecimento a todos os inscritos do canal. O canal hoje se encontra com mais de mil inscritos. Cara, isso é muito bom, porque a nova diretriz do YouTube acaba que você tem que ter mais de mil inscritos e você tem que ter no mínimo 4 mil horas de visualização. Então o canal ultrapassou as 4 mil horas e agora ele ultrapassou aí os mil inscritos. Então, muito obrigado a todos aí que se inscreveram no canal, que acreditam no meu trabalho aí e que vai continuar acompanhando com certeza. Não esquece de compartilhar os vídeos, deixar o seu gostei, deixar seu comentário. Se quiser deixar a sua sugestão também, fique à vontade, beleza? Hoje o canal aí vem crescendo a cada dia. A média de inscrições no canal aí é em torno de mais de 60 inscrições por mês e mais de 12 mil visualizações por mês. Cara, isso é muito bom. É um canal que tá começando, tem um pouco mais de 2 anos aí e quando eu iniciei o canal eu tinha pouca experiência em edição de vídeo, em criar thumbnail, então eu apanhei bastante nesse requisito aí. Fui aprendendo conforme o tempo aí foi passando e fui melhorando aí a qualidade dos vídeos pra vocês, beleza? Deixando de fundo aqui uma cena do Dark Souls, que é um dos meus jogos favoritos, tá? Como vocês podem ver aí no canal, tem vários vídeos aí. Dark Souls, Nioh, certo? Bloodborne, Destiny. Então aí são meus jogos prediletos mesmo, tá? Eu já estou nesse mundo dos games aí já há mais de 20 anos jogando jogos aí. Joguei Atari, Super Nintendo, Sega Saturno, joguei Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One e o Playstation 4. Sendo até o momento a minha plataforma preferida o Playstation 4, tá? O Xbox One é um excelente console, não tenho nada a dizer contra o Xbox One, porém, referente aos exclusivos, eu prefiro os do Playstation 4. É somente isso mesmo, já teve um tempo que eu tive os dois consoles, porém, eu preferi ao momento ficar apenas com o Playstation 4. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo é mais pra isso mesmo, agradecer vocês aí pelo apoio, pela força que vocês têm dado ao canal, certo? E muito obrigado mesmo a todos os inscritos, aos inscritos que vão vir, tá? E se você tem interesse aí em fazer o seu canal, em fazer ele crescer, cara, dou a maior força, vai lá, faz seu canal, faz ele crescer, corre atrás. Eu fiz isso, comecei do zero, sem apoio nenhum, assim, com um amigo meu no YouTube, alguma coisa do tipo. Meti a cara, fui lá, fui postando vídeo, um ou outro vídeo ali e consegui aí alcançar aí mais de mil inscritos e também aí as visualizações necessárias para começar o canal a ser monetizado, beleza? Então, bola pra frente aí, vamos ver no que dá e tomara que a gente finalize aí esse ano com mais de dois mil inscritos, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele gostei pra ajudar o canal e se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Então, até a próxima, valeu, fui!